De novo, de novo, de novo Me pede a localização Aonde você esteja Porque você não tem o que me ver Eu preciso muito te dizer Eu jogo pra luta Eu amo pra saudade De você na luta E você jogando A minha luta Toma coitada Que você escuta Eu amo pra luta Uma puta saudade De você maluca E você jogando A minha luta Toma coitada Que você escuta Quando voltar Você jogando Você jogando Você jogando Eu te vi Quase que eu Quase que eu